Formigas, pra ver realmente qual é o gosto que tem e estão com ferrão, eu estou com receio, mas eu quero muito provar essas formigas, olha aqui, essa é a primeira, eu vou comer com tudo. Uau, é um gosto bom, é muito bom o gosto, é crocante e realmente tem um gosto de pipoca, sim, tem esses gostos e é muito bom, e dá vontade de levar pra casa. Agora, eu vou provar primeiro todos eles, de um só, essa é a maniwara, então a maniwara primeiro, que é muito boa, realmente tem gosto de pipoca. E é um gosto bom, olha só, tá com ferrão, tá vendo? Quem quer que eu leve um pouco pra vocês, dessa maniwara, olha aqui a última delas, ui, tá viva, bora provar a última. É, tem também um gosto, é, um pouquinho como se tivesse com sal, alguma coisa, não sei se vem sal, vem sal, vem sal, um pouquinho de sal eles colocam então. Ok, vamos pro próximo vídeo e as próximas, as próximas formigas aqui.